. 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 Dê as palmas! Dê as palmas! Coisas que tu são de um swing assim!